Livre aberto Livre aberto Livre aberto Que não basta o amor Sem você pra enfeitar Essa canção de amar Vira canto de dor Outro dia saí Pelas ruas lhe dei E a cidade não quis E você eu não vi Me perder Eu prefiro você Da maneira que Deus Vem pra perto de mim Nesses sons pelo ar Numa estrela qualquer Outro dia saí Pelas ruas lhe dei Minha cidade não quis E você eu não vi Me perder Eu prefiro Eu prefiro você Qualquer Eu prefiro você Aplausos